Ela fugiu? Exatamente. Eu dei uma cochilada e quando eu acordei ela não estava mais na cama. Eu procurei pela casa inteira, eu fui até o quarto dela, ela trocou de roupa e saiu. Será que ela voltou pra sua casa? Não. Aqui Silvia não veio, mas e se ela aparecer? O que é que eu faço? Então você não deixa ela entrar na minha casa de jeito nenhum, Ora Borras. Sabe, Silvia, o que ela é capaz de aprontar depois de ter sido expulsa? Vou fazer o possível, Ferraço, mas você sabe como é que Silvia é tinhosa. Se ela encasquetar de entrar aqui, eu não sei se eu vou conseguir impedir. Ô Bárbara, se vira, mas não deixa ela entrar em casa sob hipótese alguma. Tranca a casa toda, não abra a porta pra ninguém até eu chegar aí, entendeu? Tá nos cascos. Antes do senhor sair, será que dava o senhor assinar isso? Não, não dá não. Mas é de ser a importância, doutor Ferraço. Você não entendeu ainda, minha filha, que eu faço as coisas quando eu quero? Inclusive assinar documentos? Sim, senhor, mas é que eu pensei que... Você não tem que pensar, você não é paga pra pensar, você é paga pra fazer o seu trabalho. E passa as ligações importantes lá pra casa. Sim, senhor. Não vai assinar. Depois vai saber pra quem? Pra mim, né? Bárbara, alguma notícia da Silvia? Até agora, nada. Olha, não deixa de avisar todos os funcionários, inclusive o pessoal da portaria, que ela não mora mais aqui. Mas não se preocupe, criatura. Isso já foi feito. Mas do jeito que a Silvia tá louca, perturbada, ela não vai desistir tão fácil assim, não. Ela vai fazer da minha vida inferno, tenho certeza. A minha, ela já infernizava há muito tempo. Bom, isso não me interessa, esse problema seu, Bárbara. Eu só espero que a dona Branca consiga segurar a filha. Ou então que interne aquela maluca. Não, Ferraço. Até agora ela não apareceu, não. Então se preocupa, assim que eu tiver notícia, eu ligo pra você. E eu espero que você faça o mesmo comigo. Tá bom, obrigada. Que agonia, meu Deus. Minha filhinha. No estado que ela está andando por aí, sozinha. Desequilibrada. Fazendo sabe-Deus o quê. Onde será que ela está?